E faz duas semanas que a gente tá esperando o mecânico vagar pra pegar a Kombi. Eu tenho quase certeza que esse cabo de embreagem tá errado. Pelo amor de Deus, ela tem que ir pro mecânico. Todos os fechadores que tinha aí já estavam estourados, sem funcionar. E eu já vi uma coisa que tem aqui dentro que eu achei bem estranho. Caco de vidro em banda de lata. Ou alguém tentou arrombar, quebrou alguma coisa. Tô mandando uma volta aqui com a Kombi. Não estamos na estrada com ela ainda. No último vídeo da Kombi, a gente mostrou a fase que a Kombi tá agora, né? Estamos passando de fase em fase. A gente vai chegar na fase da construção da casinha aqui na Kombi. A gente mostrou que a gente foi na elétrica, a Kombi foi de inchada. Aconteceram várias coisas, mas agora ela tá ok. E a gente tá na fase da mecânica. Só que a gente tá esperando o mecânico que a gente foi, que a gente já levou ela no mecânico. É um mecânico que gosta de Kombi, que tem uma Kombi. Ele gostou muito dela, não foi? Sim, é claro. Ele vai gostar. E ele viu algumas coisas que precisam ser ajeitadas, tipo coisa relacionada a freio, né? E empuchamento. Tem empuchamento, coisas da embreagem, do varão. Coisas básicas que sempre vão acontecer em uma Kombi. Inclusive algumas coisas que vão melhorar um problema que a gente tá tendo nela, que é a... Maris. Isso. A embreagem tá ruim, tipo as marchas não tão passando direito, né? É, mesmo com a alavanca, mas aí... O ovo. Ó. Quero saber de onde é isso. Isso é uma malha de ferro que eu não sei de onde é que tá. De onde é que tá vindo. É, tá com esse problema, tipo... Regula, ajeita, fica normal, mas com pouco tempo já volta, né? É. Dessa vez demorou mais, mas... A gente não sei de onde é que tá vindo essa comida aqui, de... De ferro. E aí, quando o mecânico... A gente levou no mecânico, ele deu essa olhada, viu essas coisas, só que ele não tava podendo pegar a Kombi ainda. É, o mecânico não tava com vaga ainda pra pegar a Kombi. A esperança é que semana que vem ele vai conseguir pegar pra ajeitar essas coisas que precisam ser ajeitadas. Pra gente poder testar mais a Kombi na estrada. E agora a gente vai voltar em casa, né? Pra ver... Ver algum paliativo aqui. E faz duas semanas que a gente tá esperando o mecânico vagar pra pegar a Kombi. É um cara de confiança, é um cara que sabe mantém Kombi. E foi indicado por uma pessoa que tem Kombi e que leva lá. E que inclusive é essa Kombi que a gente tá esperando terminar a revisão lá dela. Pra a gente mandar a nossa. Enfim, a gente tá aguardando o seu somente nesse momento pra mandar a Kombi pra ele. E resolver esse problema que a gente tá tendo com... Resolver de uma vez por todas, né? Porque enquanto a gente não leva, a gente tá fazendo isso. Tem que regular, ajeitar e tal. Pra ficar bom, só fica um tempo e volta. E só com o mecânico que realmente vai resolver de vez esse problema da embreagem, cabo da embreagem e tudo que envolve isso. Mas... Hoje é sexta, então só semana que vem que a gente vai conseguir... Provavelmente levar a Kombi lá no mecânico. Isso vai não esfriar porque aqui é quente, né? Aqui embaixo. Eu tenho quase certeza que esse cabo da embreagem tá errado. Tô achando que ele é maior. Pô, não é pra esse motor. Não é pra essa Kombi. Porque pouco antes da gente comprar, pegar ela, tinha dado problema de estourar o cabo e o dono anterior disse que tinha trocado o cabo. Não sei. Não sei se trocou nas pressas porque a gente mostrou interesse. Acho que deve ter quebrado. Ele também tava vendendo, não tava andando. Mas aí quando a gente voltou a falar, foi olhar, trocou, botou o que tinha de botar. Mas é bem diferente de todos que eu já vi. Assim, nessas Kombis. Todos ficam sem sobrar muito da regulagem. Onde liga lá na embreagem. No pino lá da embreagem. E esse não. Esse aí passa muito. Passa muito mesmo. Muito. Então acho que não tá legal. E isso aí tá atrapalhando muito a regulagem. Que o pedal toda vez fica numa posição errada. Sempre fica sobrando demais. E se desregula assim. Muito rápido. Eu regulo. Ando. Fica. Macio. Coisa linda. Passa um pouco. A gente roda, roda, roda. De novo. Já tá desregulado de novo. Já tem que mexer. Mas eu também encontrei uma foguinha ali no pirulito. Que aí já foi falha minha de não ter revisado mais. Lá da alavanca. Mas isso aí foi um dos fatores também. Mas esse do cabo já vem acontecendo com muito mais recorrência. Pelo amor de Deus. Ela tem que ir pro mecânico. E o mecânico vai dar uma olhada nesse cabo também né. Se tiver que trocar, troca né. Sim. Olhar tudo. E eu quero. Eu vou falar isso pra ele. E se brincar. Vou confirmar com ele. Se esse cabo tá correto. Mas se brincar dependendo pelo preço não ser tão absurdo. Qualquer coisa tira esse cabo. Deixa ele como reserva. Pra um momento de necessidade. Mas comprar um conjunto novo. Porque o flexível também tá errado. Ele tá com... Ele tá... É muito difícil explicar isso aí. Isso tá errado. Tá como se tivesse quebrado. Ele não tá certo. Pra um flexível novo. Pra esse flexível não estar correto. Mas o melhor... Que ele pode perigar muito. Quebrar. Estourar o cabo de embreagem. Do jeito que ele tá. Porque se... Porque ele tá com uma abertura no fim. Que o cabo pode entrar nele. E ficar passando. E isso aí for ficar. A pessoa apertando. Uma hora vai estourar o cabo. O melhor é fazer isso mesmo né. Comprar tudo novo. E deixar isso aí de reserva. Isso. Pegar mesmo tudo novo. E trocar. Pra isso. Por enquanto. Eu quero que... Cabe o mecânico. É. Porque... Faz duas semanas. Que todo dia eu pergunto. E o mecânico. E o mecânico. Pois é. Porque se vai ter que tirar... Porque já... Dá pra trocar. Eu posso trocar. Esse cabo. Dá mais trabalhinho. Porque ele não tem como subir ela. Mas a pessoa consegue. Mas... É melhor aproveitar e fazer tudo de uma vez. É. Já que vai no mecânico. Vai no mecânico. Então ele vai e tira tudo. Vai ver os varão. Vai ver... Os embuchamentos. Como é que tá. E faz tudo. Já resolve. Um monte de coisa de uma vez só. É. E é isso que a gente quer. A gente quer levar. É bom que ele já viu ela. Ele já sabe. Umas coisas que tem pra fazer. E a gente já vai falar mais desses. Problemas. A gente quer levar lá. Pra fazer tudo que tem que fazer agora lá. Pois é. Então... Quero aproveitar. Quero. Eu fico pensando em as vezes. Eu fazer. Porque a gente quer dar uma volta. Quer rodar mais. Pra ver o que é que tá acontecendo. O que é que precisa mais. Mas eu também não quero rodar dela. De um jeito que vá terminar prejudicando mais. E quando vê. Quebra alguma coisa mais ainda. E lá vai. E tem mais esse trabalho. Tem que corrigir. Outra coisa. Um problema que não existia. Que aconteceu. Porque não deu pra corrigir um outro antes. E tá logo aí. Aí dá o mecânico. Então... Vamos segurando ela um pouco. Aqui. É. Porque outra. Não tá borboleta. Que era pra tá. Tá uma porca. Poderia funcionar. Poderia. Mas pelo fato. Mas pelo visto. Não tá funcionando. Ela tá folgando. Então. Algo. Errado. Não está certo. Ai. E uma coisa que a gente já ia fazer. Vamos fazer agora. É trocar fechadores. Todos os fechadores que tinha aí. Já. Tavam. Estouradas. Sem funcionar. Sem fechar. Só sei que não tem chave pra elas. E. Obviamente. A gente não vai deixar assim. A gente já trocou né. A lateral. Como você já viu no outro vídeo. A da porta do meio. Da porta do salão. A gente já trocou. Mas aí. Eu comprei outro conjunto completo. Que vem também com a de fora. Da porta do meio. Não vem com a fechadura inteira. É só. Só a massa nele. Mas aí. Eu acho. Que eu vou deixar desse conjunto aí. Porque eu tô querendo seguir a teoria do. Ali a chave de casa. Então eu vou deixar diferente da chave do carro. Chave do carro. Mas só uma coisa. A da casa. Vai ser aquela porta. A gente deixa outra chave separada. Então. Acho que eu vou deixar do jeito que tá mesmo. Já tá a filé. Mas. A situação é essa. Nenhuma chave dela funciona. E. Essa daqui. Aqui. Não sei se o antigo dono vai chegar a ver esse vídeo. Mas. Que mica feio né. Dizer que isso aqui era. Mais seguro né. Porque a pessoa vem. Tá assim ó. Não é mais seguro. Tá aqui. Se deixar um pirulito aqui dentro. Um bombom. Enrolar. Vai abrir né. Aqui tem que tá travando. Aí. Eu já vi que os batentes estão ok. Só que esse batente aqui. Eu vou regular. Prender melhor. Vou ver. Depois da formularia. Essas coisas aqui. A gente vai ver se os buracos estão ok. Mas. Vou apertar mais. E ajeitar melhor. Esse batente. Desse daqui. Também. Isso daqui. Não roda nenhuma chave. Aqui. Da porta do motorista. Eu pensava. Que a chave que tinha. Original. Abria aqui. Na verdade. Que levou na eletricista. Ele fez. Rapaz. Qual que é a chave? Abra aqui. Só é girar. Fiz ok. 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 Fiz realmente. Então tem que trocar tudo. Veio também o miolo. Mas eu não vou trocar. O miolo da ignição. Vou deixar o que já tá. Então. Eu já assumi. Que a gente vai ter. Pelo menos três chaves. Vai ter a chave de ligar o carro. A chave para abrir as portas. Que tem nela. E a chave de casa. Que é a do meio. E eu acho que assim. Dá certo. Dá certo. Meu sobrinho aqui. De um ano. Vai fazer dois anos. Ele já sabe. Qual é a cada chave. Eu acho que eu vou saber também. Acredito. Não. Se bem que a cabeça dele tá melhor que a minha. Então é isso. Vamos começar. Precisa de muita coisa. Só precisa das chaves. Que tão ali. E pronto. E já vem com tudo. Nesse conjuntinho aqui ó. Vem. E as maçanetas. Das duas portas. Essa daqui é a maçaneta da porta do salão. Vem aqui. Essa fechadura. Essa daqui. Vem essa maçaneta. Que por segurança não está. Tá. E. Vem também. Aqui o biolo. Da ignição. E fica tudo com a mesma chave. Mas eu não vou usar. Sim. Ela também vem com esses. Com esses. Essas moldurazinhas. Da. Mano. Cadê o buraco. Pra botar na porta. Meio. Fajuta. Mas. Só essa moldurazinha. O resto é bem consistente. Eu vou ver se dá pra usar. A da. Aqui já tem. A original. Mas. Sim. Vem duas chaves. Eu vou começar. Pelo. Pelos mais simples. Começar por essas daqui. Essa daqui é só. Enfiar. E prender. Por essa daqui. E pronto. Depois o prato das frentes. Acho que a frente. Quando tem que tirar. É. O fufu do negócio. Do pra pra. Da porta. Aí. Forro. Forro. Exatamente. Foi o que eu disse. Só que. Cientificamente. É. Tirar o forro. Aí. Eu vou ver. Se dá pra sair tranquilo. Provavelmente. Vai dar pra sair tranquilo. Porque. Tá faltando. Várias. Brasilinhas. Que eu vou até. Depois comprar. Pra poder deixar aí. Vocês vão ser detalhes. Que a gente vai ajeitando. Mas. Eu vou. Começar agora. A potão. Let's water. No. 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 Pronto. Só isso? Instalada uma. Depois eu vou botar só um grafitezinho, né? Esses miodos que eu tô achando que tão meio velhos e ruins, mas até agora, vamos ver aqui. Agora vamos para a do motor. Não repara na sujeira. É, o negócio tá feio. E essa daqui, como várias outras coisas, já come. Só parafusos e pronto. É, o negócio tá feio. É, o negócio tá feio. Agora ninguém rouba mais a bateria da... Pelo menos não vai ser tão fácil, nem vê que não tem. E depois, pronto. Agora temos o quê? Agora trancada. Quem quiser, vem aqui e fala, não, por que tá aqui o motor? Aí, irmão, só aqui o motor, depois fecha. Depois que já viu, esse meu lá aqui tá meio... Não gostei. Entendi aqui. É só porque ele não tava voltando inteiro, aí realmente ele não rodava a chave. Quando o miúdo volta inteiro, aí você consegue tirar. Ou seja, tá ok. Desculpa, miúdo, foi o que eu falei de você. Aqui... Vou guardar porque eu terminei usando o puxador original mesmo. Deixar ele estar aqui, guardadinho. Esses parafusos são bem úteis. Inclusive, tem uma arruela aqui de pressão que eu tô doido pra usar aqui. Pra ver se tira um... Uma dadinha que ela tá dando. Mas eu posso pegar outra arruela. Não vai ver, deixa lá no canto dela. Novo dia por aqui. E a gente vai continuar a troca das... Das o quê? Troca das fechaduras. Fechaduras. Só que... Das maçanetas. Das maçanetas. Vai ser mais... vai ser. Só que... Há um porém. Agora chegou a hora das maçanetas. Das portas. Do motorista. E do passageiro. E para fazer isso, tem que tirar isso aqui. Como já viu, a gente não tá com tanto espaço aqui. Mas já é um treino, né? Quem disse que as manutenções que tem que fazer no mundo, na estrada, você vai ter espaço. É. Ou o tempo. Ela vai estar apertando aqui. Tentando fazer. Só que aí, o que é que eu já vi. Tem que... Tirar altas coisas. Mas isso é uma coisa que eu já tava querendo fazer também. A vontade de fazer isso é porque... É... É o melhor jeito de olhar qual é a situação real que tá aqui das coisas. Porque que esses detalhezinhos aqui, eu quero ajeitar. Ou trocar. Isso daqui, ó. Um parafuso, outro parafuso. Diferente. Aqui quebrado. Aqui não tem... Isso daqui tá legal. Original. Esses aqui ainda tão assim. Mas eu vou ver se dá pra dar uma limpada. E deixar as coisas que são originais. Se eu descobrir que não é original mais, eu vou e troco. Não é mais original, eu tô trocando. E trocar aqui. Aí, aqui ó. As presilhas. Aqui eu... Vou atrás de outras. Pra deixar tudo completinho. Mas aí, só desmontando pra ter uma ideia real, né? De computar. Não vai ser nenhum... Rocket Science desmontar isso daqui, né? Então, tem coisas que eu vou me arriscar mesmo fazer. Aquela coisa. Se der errado, aí monta de novo. A pessoa vai vendo direitinho. Dá pra montar de novo e tchau. E vamos ver como tá a situação da porta por trás disso aqui também, né? De toda forma, nada que apareça vai ser problema. Porque a gente já vai mandar ela pra funilaria. Assim que ela sair da mecânica, a gente já vai combinar com funilaria. Exato. A gente também vai ver aqui o que é que tem dentro, né? Descobrir como é que tá por dentro. Eu já tive um spoiler. Tem aquelas câmeras endoscópicas que eu fiquei procurando uns cantos. Aqui umas coisas que dá pra ver com a câmera. E eu já vi uma coisa que tem aqui dentro que eu achei bem estranho. E aí a gente vai ver junto, assim que eu desmontar. Vocês vão entender que... Doideira. 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 Não me julgue. Tô tirando do jeitão que der pra tirar. Tô tentando o máximo pra não quebrar, mas... A ideia é pra não quebrar. Mas se precisar vai ser o jeito, porque eu tô querendo comprar mais presilhas. Então eu vou trocar as presilhas Já tava faltando algumas também E aí você vai encontrando, né As gambiais que o povo vai dando jeito pra prender Tá enrolado um monte de fita isolante Aqui Dá pra ver que as presilhas São tudo freestyle aqui, cada um do seu jeitão Ou seja E algumas inexistentes Pois é Aqui eu já vou ter ideia de quantas presilhas tem Porque aí eu já vou atrás De um saco todo de presilha E trocar todas Mas o forro em si Ele tá bem conservado Pois é, nem sei se é o de sempre Mas é o que eu tô tendo que cuidar também De não danificar ele Porque ele tá legal Caramba, isso tem outros negocinhos de tiradas Enfia e puxa Assim que é o certo Eu tô fazendo do jeito que Vai danificar Nossa Eu achava que essa porta estaria pior Por baixo Pois é Sai da luz Isso aqui é porque o negócio é presilhado Grudado Então isso aqui tem cola também É por isso que fica esse grudo Tá muito boa a porta É nada demais Gente, tô muita vontade de tirar esse adesivo aqui Mas eu ainda Não sei se tiro agora Porque isso aqui também parece estar ajudando A preservar isso aqui É, a gente vai em breve na funilaria Então Definitivamente isso aqui não vai existir Assim Esse adesivo Mas coisas que terminam de alguma forma protegendo A gente tá deixando Ah O que foi? Um papelão Meu Deus do céu Que eu tava com medo Quando enfiei a mão Pra tirar as presilhas Eu fiz Pronto Vai vir Um gabiru E dá uma bolida Na minha mão Não Não temos gabiru Mas tem Caco de vidro Em banda de lata Olha só Olha Um papelão Vidro 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 Menino Olha aí O compartimento secreto Pro notebook Pois é Bom Alguma coisa bater aí Vai porta Vai tudo E notebook Porque O que é que eu acho? Eu não encontrei Até agora Coisa de massa Nessa porta Eu vou subir aqui O vidro Eu como Eu tiro um negócio Com o vidro Mas eu boto aqui Só pra rodar Esse vidro Que tá aqui Parece ser vidro Quebrado Por vacilo Ou alguém Tentou arrombar Quebrou Alguma coisa Ou ele estourou De uma forma Que parece que tá Todo aqui E não por vidro Tá aberto assim Sem ter pancada Que amassou Que amassou E quebrou Então Vamos ver O que a gente faz Só sei que eu vou ter que arrumar uma luva Para poder mexer nisso Eu não estou afim de me cortar Com o vidro centenário Não E temos aqui A original Eu vou dar uma limpada nisso aqui Que essa daqui Também Pelo que eu estou vendo São essas molduras Originais Dá pra dar uma limpada A que vem É um plástico Bem fraquinho Mas aí eu vou Ver se a gente dá uma limpada nessas Pra aproveitar mesmo Dá pra segurar essa moldura Porque encaixa bem certinho E aqui O problema dessa daqui É um miolo Não sei se dá pra ver Mas O miolo Já era Ó aqui Pode ver Todo estourado Parece até que enfiaram uma micha Aí E foi pro espaço Só que agora vamos colocar uma nova Mas antes de botar Eu vou Dar uma limpeza nessa porta aqui Dar uma lubrificada Numas coisas aqui Porque essa máquina aqui Ela está rodando Mais ou menos Porque tem muita sujeira aqui Pra dar uma limpada Pô, já está aberta aqui Por que não? E claro, tirar a sopa de frio Que tem aqui Trouxe até uma colê Cadê? Aí Não sei por que tem um pedaço de papelão aqui dentro Mandar uma mensagem pro antigo dono Achamos seu papelão Você vai querer? É mesmo, né? Tá aqui, ó Esse papelão que você está procurando Caga a cola de sopa Obrigado Tchau, tchau O que é que está aí? Estou pregando. Eu gosto de ir lá. Pronto, aqui Você não faz ideia como é ruim tirar isso Enfiar a mão e sair em dois pedacinhos É porque eu estou tirando com cuidado também, né? Esse aqui era tudo areia que estava lá virado lana Virou terra e ficou travado aí Em vidro caindo Mas é, por isso tem que deixar esses buraquinhos bem fechadinhos Uma borrachinha certinha, esses dremes Porque se não, dá essa belezinha Ah, chega tá bonito aqui em polvilhã, né? Ai ai É luta Estrancado Quem diria? Já pensaste? Ai ai Deu certo Bom, caramba, se tivesse errado aí era demais Mas... Muito boa a maçaneta Encaixes... Destravou Pronto Enquanto não troca a outra... Ah, se bem que a outra como já está estourada Ai tanto faz, eu posso abrir com qualquer uma dessas chaves Mas está assim aqui, por enquanto Mas isso aqui depois a gente vai diminuir para 3 Então bem, montamos a programação desse vídeo E a gente consegue ir para a fundilaria E dar andamento a esse projeto Enfim... E depois a gente continua o negócio da porta Porque agora é o momento da mecânica É... A gente dá essa mecânica A porta pode deixar que troca essa maçaneta depois É... 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 É...